e fala galera seja muito bem-vindo no canal mas novidade para nós a capitalização do mercado 2,5 35 trilhões de dólares não quase 6% de valorização no último 24 horas Bitcoin 61.000 quase 62 galera 61.901 valorizou quase mais de 20% no último sete dias XRP 57 centavos valorizou quase 6% no último sete dias né e a maioria aqui em verde é sensacional a alguns dias atrás fez um vídeo né nesse vídeo aqui nesse vídeo aqui sobre nesse alemão que comentou sobre o xrp e ele falou que o xrp pode se tornar uma moeda uma World Reserve Bridge Currency na uma moeda reserva e moeda ponte mundial né isso é um alemão falou galera isso isso foi comentado muito aqui no no Twitter né ou olha esse aqui ó e se o noticiário isso é um artigo publicado pela cripto basic né xrp pode alcançar três a quatro por dígitos né quem falou né quem falou e um executivo na no bolsa de valor no Frankfurt né olha esse aqui publicação pela coinpedia.org e o xrp da hipo se tornará moeda global né moeda reserva global e a moeda ponte global na entre cbdc na isso que eu esse alemão falou né entre cbdc então chegou galera o cbdc chegar né continuando aqui não diz o CEO da empresa alemã de uma empresa de capital de risco né xrp perdão xrp posicionado como moeda global futura diz o CEO da empresa alemã o xrp simplifica as transações internacionais né resolvendo os desafios tradicionais de forma eficiente não vamos rever esse vídeo galera nesse vídeo aqui só tem 42 segundos mas tem outro aqui ó mais comprido né vamos rever o que traz a um piscina de liquidez na isso um a um piscina de liquidez um caso de uso né de verdade para os negócios né que tem negócio mesmo nesse 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 indústria né falou aqui ó xrp a moeda nativa né no repolet na no ledger do xrp e o dl né bridge não sei se a tem quem não entende alemão aqui não sei não ser mulher perguntou Você vai sair quando você deveria ir Então, você deveria ir Isso é importante Você deveria ir para isso Isso é importante Isso é importante Eu disse no começo Como ele falou no início Os preços me preocupam Mas isso não é interessado no primeiro Em primeiro lugar Mas porque eu estou muito investido no Ripple Deu a casa dele de 800 mil dólares Só para comprar Ok Talvez esse Tem talvez ações Selling Não sei Eu penso Eu penso nisso Quando O que pode chegar O que pode chegar 5 dólares Mas pude fazer um Dez vezes o preço Até 10 dólares 10 dólares Eu acho super bom Dez dólares Muito bom Não Mas a gente pensa no tamanho inicialmente O que ele está querendo dizer O tamanho do mercado Como eu sempre falo Como eu sempre falo Galera Quando você Não estou falando Para você Comprar o XRP Comprar XLM XDC Não Avalia Usa as nossas informações Aqui No nosso vídeo Como complementar Do seu pesquisa Simples pergunta Que tem que Temos que fazer Não Onde você Quero aplicar O seu dinheiro Não O mesmo Aplicável Ações Aplicável Onde você Querer investir Tem que perguntar Qual Não Missão Da empresa Não Qual O problema Da sociedade Que Ou Na nossa vida real Que o projeto Está tentando resolver Não Que empresa Qual o propósito da empresa Não Temos que perguntar isso E Os produtos Que a empresa Está oferecendo Não Qual o impacto Nesses produtos No nosso dia a dia Não Bom Pergunta também Se tem pessoa De verdade Você tem equipe forte Por atrás Nesses projetos Não São cinco Seis ou dez pessoas Que podem Desintegrar A qualquer momento A RIPO Tem mais de Mil cem Quase mil duzentos Pessoas Trabalhando E setenta por cento Nesse aí São programadores E Não Que mercado Que eles podem captar Não Qual o tamanho Nesses mercados Não Essas são as perguntas Básicas Que temos que Fazer E responder Não Esse cara Já fez Já pesquisou Hoje a galera Não Que ele falou aqui Como o internet Quando começou a internet Não E Ele está comparando Quando o internet começou Que ninguém acreditava Qual o impacto Do internet Na nossa vida Não Desliga a internet Não Ou simples Desliga o wi-fi Na sua casa O que pode acontecer Não No nosso dia a dia Você não tem acesso Para pagar as contas Não tem acesso No banco Não consegue agendar Não Você não consegue Programar sua viagem Você não consegue Tem vários impactos Não Isso que a tecnologia Pode Impactar Na nossa vida Não Essa tecnologia De blockchain Digital Technology Realmente tem Impacto pessoal Né E Pode chegar Três dígitos Até Quatro Dígitos Comparando O crescimento Na No internet Não O crescimento Da tecnologia Quando chegou a internet Comparando o crescimento Nessa tecnologia Nesses cripto ativos Né Né Estou Com muito Certeza Né Porque a primeira onda A primeira onda Tem movimento De A tendência Subindo 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 duas vezes E pode corrigir Né Se normal Então vai ter várias ondas Galera Não Se a primeira onda Cinco a dez Cinco a dez dólares O dinheiro De vocês Não Um Um XRP Deus abençoe todos Até Próximo Vídeo galera Tchau 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 Tchau